Lucas Neto em Descobrimos o Poder do Luke Aprendiz de Aventureiro Calma, Luke, meu filho! Olha, você já já vai conseguir descobrir qual é o seu poder Eu quero agora! Meu filho, tudo tem o seu tempo Você precisa treinar Eu quero ser forte Mas Aventureira Rosa já tem a força Eu quero a coragem Esse já é o meu poder Luke, o que você está fazendo? Quer que o seu poder seja igual de um zumbi? Agora você tem o poder do sono? Até que eu gosto desse poder Irmão, precisamos da sua ajuda A Aventureira Rocha e o Aventureiro Branco viraram estátuas de pedra Como assim? Eu não sei direito Vem, irmão! E vem também, Luke! E fazia Tchau, tchau! E que coisa Então é verdade A aventureira roxa e o aventureiro branco Viraram pedra mesmo E agora papai O que ele vai fazer? Tem alguma coisa muito estranha Quem fez isso? Bom, pelo que eu sei O único poder Que faz as pessoas virarem pedra É o poder da medusa Quem é ela, papai? Eu vou mostrar pra você, Luke E pra você, Gi Quem é a medusa? Me acompanhem Irmão, você não tá esquecendo De nada, não? Ah, sim, é Eu já tava esquecendo Do aventureira roxa e do aventureiro branco Olha, Gi Aqui tá a poção da reversão A poção da reversão Que o aventureiro verde criou Sempre ajuda a gente Aventureira roxa Aventureira roxa Aventureira roxa Aventureira roxa Descansam Descansam Vocês merecem Vem, Gi Vem, Luke Eu vou mostrar pra vocês Quem é a medusa Então, você conseguiu mesmo derrotar os aventureiros? Sim Aventureiro branco e aventureira roxa viraram pedra Eu só acredito vendo Tira essa venda dos seus olhos E verá o meu poder Eu tirar a venda dos meus olhos É claro que não Eu não sou besta Mas, eu sei quem pode me ajudar Vampi, Vampi Vem aqui, Vampi, vem aqui Vai, Pandinha, Pandinha, me chamou Chamei, Vampi Ah, eu preciso de um favorzinho Ah, sim, claro, claro É, coisinha de amigos Ah, Vampi, por favor Olhe nos olhos da medusa Cadê, cadê, medusa? Cadê a medusa? Vampi 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 Ele virou pedra Pedrinha Finalmente Eu tenho um poder Que os aventureiros não conseguem vencer Ei O poder é meu Prontinho, aventureiros Encontrei várias fotos da medusa Pra vocês verem Olha só Então se alguém olhar nos olhos da medusa Vai virar uma pedra pra sempre? Exatamente E a única forma de vencer uma medusa É não olhando pra ela Entenderam? Luke, meu filho, olha Você não precisa ter medo da medusa Eu prometo que sempre vou cuidar de você Eu prometo que sempre vou cuidar de você Te amo Te amo Te amo Oh, vocês são tão fofinhos Pai Vamos levar a nossa matavizão Boa ideia, meu filho Por isso que você é o aprendiz do aventureiro azul Como é que vocês vão me vencer de olhos vendados? A gente vai mostrar pra você, medusa Atacar! Eu sou o aventureiro azul E eu tenho a coragem Toma isso E isso E mais isso E esse aqui Toma isso, medusa Isso Isso Luque, aprendiz de aventureiro azul Os seus tiros estão todos errados Essa não Acho que não foi uma boa ideia Eu não tô enxergando nada Tá tudo escuro Agora é a minha vez Te atacar Oh, não Vai morrer? Ai Não, meu filho Eu prometi pra você Que eu sempre vou cuidar de você Ai Nenhuma coisa de ruim vai acontecer com você, Luque Já chega! Tá na hora de acabar com essa medusa! Não tira a sua venda, Gi Você vai virar uma pedra! Agora tá na sua vez de virar pedra Aventureiro azul Não Não Sai, não Tira Não Tira A minha venda, não Não, não Não Não, papai Não, papai Cruz a boca Barra com você Não 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 Eu não tenho fogo Mas 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 Como vocês derrotaram a medusa? E que poder foi esse? Eu 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 não sei Foi eu, papai Foi eu, papai Luque Então finalmente descobrimos o seu poder Você tem o fogo Aventureiro azul Você quer que eu acredite que essa criança Que é apenas um aprendiz de aventureiro Derrotou a medusa? Aventureiro azul E a bandura azul E o fogo Prontinho Agora com esse balde Ninguém mais vai virar pedra olhando pra você Vamos ter que usar a poção da reversão nela também Poxa, Luque Eu queria tanto ver como é o seu poder Ei, Luque Vai ver o seu poder só aparece quando estamos em perigo E é por isso que eu falo que você precisa treinar Pra aprender a controlar os seus poderes Irmão, o que aconteceu com a medusa no final? Bom, digamos que ela está feliz com os passarinhos Como assim? trappedcast Basicamente Eu fiz a medusa Se olhar no espelho Então ela virou pedra Ela agora é uma estátua Ai, eu não acredito que esse aventureiro azul Aprendiz de aventureiro azul Conseguiu fazer isso Sim, Entra Comigo Lucas Neto, hein? Luke ajudou o Minion perdido Muito bem, eu sou o Aventureiro Azul E eu vou destruir esse dinossauro gigante Dinossauro vai me atacar? Ai, não! Super Sereia apareceu pra salvar a gente Quem vai vencer, dinossauro ou a sereia? Olha! Ataca! Ai, não! Esse dinossauro é muito forte, Luke! Ei, vocês não vão parar de brincar nunca? Não, nunca! Não, nunca! Olha, aqui não é um bom lugar pra ficar brincando Por que, gente? Porque aqui é o Laboratório do Aventureiro Verde Tem muitas invenções e coisas de quebrar Que bonito! Luke! Cuidado! Viu, irmão? Eu falei que aqui não era um bom lugar pra brincar Luke! Luke! Você... Você ativou o portal de outras dimensões! Papai, eu tenho... Meu filho, agora qualquer coisa pode sair de dentro desse portal Na última vez, foi um Minion muito piradinho! Não na última vezthought abeiter Ei, não na... Eu também quero ir lembrar Paraunden por mim. Não beijo Parautions simema Para trabalhar Lo bem Para ficar Eu vou encontrar Coment Fe for Ai não, apareceu outro Minion, de novo! Cadê o Minion, vamos ligar! Bom, pelo menos foi o Minion que saiu do portal, né? Imagina se fosse um dinossauro, tipo um tiranossauro reto! Minion! 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 Min Peraí, você não é o aventureiro amarelo? Não, 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 eu sou o Minhão! Silêncio! Como que o Doutor Mau Mau pode capturar a pessoa errada? Vou brincar, vou brincar, vou brincar! Eu não brinco! Por acaso eu tenho cara de bruxa que brinca? Sim, sim, sim! Não tenho coisa nenhuma! Ah, mas peraí, você disse que ele é o Minhão? Sim, eu sou o Minhão, eu sou o Minhão! E como Minhão, você tem o seu malvado favorito, não é? Sim, 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 sim! Então, você pode me ser útil! Nada que sou! Eu sou o meu Chef Gru! O que é isso? Para! Ai, minha casa! Para com isso! Você está destruindo a minha casa! Volta aqui! Volta aqui! Ai, para! Ai, para com isso! Para com isso! A minha casa! É a minha casinha! Não! Para com isso! Ai, do que não! Ai, não, não! Para! Para, para! Para! Para, seu Minhão! Para com isso! Não, 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 não! Não, 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 não! Para! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Para com isso! Ai, não! Ai, Doutor Mamal! Ei, Luke O que aconteceu? Por que você está triste? Minha avó é embora Embora? Ué, mas eu pensei que vocês iam brincar juntos Irmão, irmão Chegou uma carta pra você E é do Gru Do Gru? O que será que ele quer? Deu Ah, tá O Minion que apareceu no nosso episódio, né? Bom, bora ler Aventureiro Azul Um dos meus Minions ajudantes foi parar no seu desenho Por favor, faça ele voltar pra cá imediatamente Ou eu vou aparecer aí e usar a minha arma de pum no seu nariz Assinado Gru Você tá rindo, né, seu safadinho? A culpa dessa confusão no episódio é toda sua, Luke Na verdade é sua, irmão O Luke é só uma criança Você é um lutinha que tá brincando com ele no laboratório do Aventureiro Verde Mas eu também sou uma criança, Gi Uma criança no corpo de um adulto Aventureiros, tem alguma coisa estranha acontecendo na Floresta do Perigo Como assim, Alice? O sonar do Vini captou alguns barulhos da Pandora Brava e de alguém fazendo Na-na-na-na-na Minion Minion Que isso? Ai Irmão, você acha mesmo que esse seu plano vai dar certo? Bom, o que você acha, Luke? Ai, tá legal, Minion E se os vilões descobrirem que eu sou a Aventureira Vermelha E não a namorada do Minion? Ai, Gi A gente vai ter que ir pro plano B E qual é o plano B? Eu ainda não tenho Mas com certeza até lá eu vou pensar em algo Fique tranquila Vem, Luke Me ajuda a levar a Gi Quer dizer, a namorada do Minion até a Floresta do Perigo Vamos nessa, pega aí que eu pego aqui É pesada Ai, bem melhor assim Eu não sei como o Gru aguenta a sua loucura Entrega especial para a Bruxa Horrorosa Quer dizer Bruxa Pandora Entrega pra mim? Ai, eu adoro O que será? Muito obrigado, Horrorosa Quer dizer Eu não adoro Ai, ora, ora, ora O que será que temos aqui? Ai, o que? Outro Minion? Ai, que loucura Como assim, meu avô? Você é a namorada dele? Como assim? Sim, sim Ele é meu namorado Ah, pare com isso Pare já com isso Ah Ah Ah, não Pare com isso Deu trabalho amarrar Vocês são tão fofinhos Peraí O que eu tô dizendo? Eu estou parecendo Aquela aventureira ketchup falando Falando em aventureira ketchup Essa daqui Não é namorada do Minion Coisa nenhuma É a aventureira vermelha Ai, fugiu Minion Eu fui descoberta Minha namorada, minha namorada, minha namorada Minion, não Minion, para Não, é hora de namorar A gente tá perdido Parinha mágica Usa o seu Ótimo trabalho Aprendiz de aventureiro azul Você é forte igual a aventureira rosa Bate aqui Coxinha Transley Irmão, Luke Vocês salvaram a gente Eu vou brincar O Luke gosta mesmo de brincar com esse Minion Irmão Peraí que você pode me dar uma ajudinha Ele tá ajudando com a sua namorada dele mesmo Como você sempre me diz Ai, vocês são tão fofinhos Fui O quê? Não, meu irmão Me ajuda Vamos aqui Vou aqui Sai Sai Eu sou com a minha namorada Minion Para, para, para Lucas Neto, hein Lucas Neto E a boneca Trosladora Que estranho O Vini disse Que tinha uma pessoa esquisita aqui Mas eu não tô vendo ninguém Deve ter sido alarme falso Euzinho Ah, então é você Vendedor da Floresta do Perigo Em carne, osso e alma Olha, muito obrigado Mas eu não quero comprar nada hoje Espera 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 aí Eu tenho algo aqui Que vai fazer você mudar de ideia O quê? Aí, ó Só tem coisa especial Aí, ó Insetos Comestíveis E larvas comestíveis É o segredinho das sopas da Pandora É, que não, né? É, temos a jujuba paralisante É, comeu, paralisou Não, também não Não quer, não Ah, almofada de pul Essa é boa Essa é boa, não Também não Não quer almofada de pul Ah, engana caçador É, sopra aqui E aparece um monte de caçador Também não quer Não quer Não quer Vamos ver, vamos ver Cola sapato Cola sapato Também não quer É, vamos ver É, bola de sabão Que engole a pessoa toda Quer não? Essa, essa tá saindo bastante Essa, tá na promoção Compre a três Paga cinco Quer não? Não, não Também não quer É, dedo falso Dedo falso, ó Tá saindo muito Cocô de cachorro Aí, ó Sorvete pula-pula Peguei Também não quer Não quer nada Espera aí Vamos ver Aqui, ó Pega dinheiro Da carteira dos outros Essa eu uso Eu uso muito Essa aqui É, bom É, pô Essa aqui Eu não tenho interesse Em nada disso Muito obrigado Espera, espera, espera Eu tenho uma coisa aqui Que vai fazer você mudar de ideia Não adianta, vendedor Eu tô sem grana hoje Olha aqui Aqui, ó Eu tenho essa relíquia super especial Peraí, isso não tem nada de especial É só uma boneca da Barbie Como não? Essa boneca tá fazendo um bom sucesso Tem até filme no cinema Ei, os aventureiros também tem um filme no cinema Ei, público super jovem Vocês já assistiram o filme dos aventureiros no cinema? Chama toda a sua família pra assistir Os Aventureiros no cinema Ah, e os aventureiros também tem bonecos e bonecas Olha aqui Essa é a Jessie, a aventureira rosa Esse daqui é o Super Foca E essa daqui é a Super Sereia Beijinhos Uau Mas são os bonecos dos aventureiros? Ai, eu adoro os bonecos dos aventureiros Sim, e eu tô vendendo Custa só... 100 moedas de ouro Tá muito caro, isso aí tá muito caro Tá bem, tá bem Olha, eu aceito só 50 moedas de ouro Não, 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 não Olha só, olha só Aqui, ó Eu te dou 10 moedas de ouro E a boneca da Barbie É um bom negócio Fala aí, não é bom negócio? Hã? Tudo bem, negócio fechado Eu tenho mais uma coleção completa Do boneco dos aventureiros Lá na base secreta mesmo Hum... Ei, Luke! Olha só o que eu tenho pra você aqui O que é isso, papai? Ué, não tá vendo? É uma boneca da Barbie É, não fala assim É uma boneca da Barbie É... É... Parece que eu vou ter que dar você pra gi mesmo O que é isso, papai? O que é isso, papai? Ah... 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 Ei, o que aconteceu aqui? Tá tudo muito bagunçado! Ai, não acredito nisso! Com certeza isso tudo é uma truslagem do Aventureiro Amarelo! Ou alguma invenção do Vini que não deu certo! Alguém vai ter que arrumar! E você? Ah, você, boneca da Barbie! Eu preciso arrumar alguém pra brincar com você porque você me custou toda a minha coleção de brinquedos e bonecos dos Aventureiros! Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho amor! Beijinhos! As meninas venceram os meninos! Ei, Gi, finalmente eu te encontrei! Oi, irmão! Olha, eu tenho um presente pra você! Um presente? O que é? É uma boneca da Aventureira Rosa? Não! Uma boneca da Aventureira Vermelha? Também não! Uma boneca da Super Sereia? Não, Gi! Olha, na verdade, o presente é uma boneca da Barbie! Ela é muito lindinha! E pra que eu vou querer uma boneca da Barbie, irmão? Pra você brincar, ué! Eu só brinco com as bonecas dos Aventureiros, irmão! Bom! É, parece que eu comprei essa boneca da Barbie à toa! Ai! E aí, pessoal! Oi, tudo bem? Olha só o que eu tenho aqui! Ei! Alô! Olha só! É uma boneca da Barbie! E vocês podem brincar com ela também! Eu não acredito nisso! Eles também não querem brincar com você! Olha só! Pessoal! Alô! Atenção! Eu vou deixar a boneca da Barbie bem encostada aqui, tá bom? Pra vocês brincarem com ela quando vocês quiserem! Bom, e vou dizer uma coisa, um segredo! Essa boneca da Barbie é muito divertida! Toa mulher! A boneca da Barbie! A boneca da Barbie! A boneca da Barbie! A boneca da Barbie! $%$%&%&%&%&%%&%%&%&%&%&%&%$%! Oh, no! Oh! Missão concluída com sucesso Eu espero que os moradores da Cidade da Alegria Estejam se divertindo muito com a boneca da Barbie Irmão, irmão Aconteceu algo terrível no pátio da Cidade da Alegria Como assim, Gi? Me explica O aventureiro verde disse que tem uma menina malvada Que tá implicando com os moradores E ela destruiu todos os brinquedos deles Isso é horrível, Gi Fica calma Deixa que eu vou lá resolver isso Eu sou o Aventureiro Azul E eu tenho a coragem Ei, pessoal O que aconteceu? Cadê a menina malvada que tava fazendo maldade com vocês? Peraí Vocês tão me dizendo Que essa boneca da Barbie fez essas maldades com vocês? Olha só Vocês tão usando muito, muito, muita imaginação Gente, essa boneca aqui é só um brinquedo Ela não tem vida É Boneca da Barbie Parece que ninguém mesmo quer brincar com você Vem, gente Tinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Lucas Neto, hein? O filho do Aventureiro Azul virou super-herói. Ei, aqui é muito perigoso pra você andar sozinho, menino. Toma, você precisa cuidar dele. O quê? Oi, vem aqui. Olha só, eu encontrei esse menino perdido perto da floresta do perigo. E agora você vai ter que ser o papai dele. Mas, Gi, eu não sei cuidar de um bebê. Dá um beijinho aqui. Ai, vocês são tão fofinhos. Oi, papai. Oi, papai. Papai? Tá. Tudo bem. Então, eu vou tentar. Muito bem, menino. Vamos começar o trabalho, né? Eu nem sei como é que coloca isso. Falda. Exatamente. Exatamente. Deita aqui. Desculpe. Tem que lavar esse pé também, hein? Tá fioendo. Bom, vamos lá. Eu acho que coloca assim. Me dá o braço aqui. O papai tá doido. Tá doido? O papai tá doido. Não tô doido, não. É porque eu não sei colocar isso. Pera aí. Já sei, já sei. Levanta. Prontinho. Agora sim. Aí. Minha boca. Você tá bonitão. Acho que não deu muito certo. Pera aí. Bom, se a fralda não funcionou, vamos tentar colocar essa roupa de Super Foca. É o meu super-herói preferido. Olha. Colocar isso é mais difícil do que prova de matemática. Minha mãozinha bonitinha. Agora é só pentear o cabelo. Pera aí, pera aí, pera aí. Prontinho. Você já tá pronto pra ir pro cinema ver o filme dos Aventureiros. Mas qual é o seu nome, menino? Luke. Luke. Luke é um nome muito bonito. Parece com o meu. Eu me chamo Lucas. Ei, Luke. Você quer ir no cinema ver o filme dos Aventureiros comigo? Sim. É assim que se fala. Ei, público super-jovem. Vocês também podem ir pro cinema pra ver o filme dos Aventureiros. Esse filme que a gente vai assistir agora existe de verdade. E você já pode assistir em todos os cinemas do Brasil. O nome do filme é Os Aventureiros à Origem. E vocês vão descobrir como que o Lucas, a Gi e os outros Aventureiros conseguiram ganhar super-poderes de verdade. Bom filme pra vocês. Mas vai no cinema com toda a sua família e os seus amigos. Vamos pro cinema. Isso. Vamos nessa, Luke. Pro cinema. Ei. 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 Vai devagar, Luke. Você é muito rápido. Ai. Ui. Ai. 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 Minha varinha mágica! Ai, Pantorão! Ai, aquela bruxa velha! Sopra, sopra, sopra! Tá doendo! Sobra! Ai, meu amor! Cinema! Cinema! Finalmente eu encontrei você Então você é a criança que derrotou o Vamp E a vilana não é mesmo? Vai, vai a batalha, eu vou acabar com você Bem que a vilana disse que você é tão fofa Peraí, eu é que vou acabar com você? Eu sou o Aventureiro Azul, tenho a coragem Você está querendo me assustar Sinto muito, precisa de mais, muito mais Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem Espera, não pode descer Você é o Aventureiro Azul Oi Pandora, a gente estava querendo ir para o cinema para ver o filme dos Aventureiros Mas eu acho que eu posso acabar com você bem rapidinho primeiro Pandora, eu vou acabar com você Aventureiro Azul Aventureiro Azul Não, 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 não E aí, Luke? Agora, finalmente, você está pronto para ir para o cinema? Sim, eu vou estar de Pupi Foca! E você está bonitão! Luke, você evoluiu para o Super Foca! Como você fez isso? É uma fantasia, Gita! É uma fantasia de Super Foca que o Aventureiro Verde fez para ele! Também! Você me translou! Vamos nessa! Lucas Neto, hein? Lucas Neto brinca na brinquedoteca do filho Luke! E aí, vamos lá! Tchau, tchau. 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 O Duende Verde apareceu e ele vai destruir com tudo. Cadê o Hulk pra salvar? Tchau, tchau. Hulk smash! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se prepara pra batalha, Homem-Aranha. Boa, Hulk ganhou. Ele voltou. Não. Joga a teia nele, joga a teia. Salva ela, Luke. Salva ela, Luke. Salva ela, Luke. Ai. Ai. Pois é, pois o Homem-Aranha... Faz a pose do Homem-Aranha pra câmera, pra câmera lá. Joga a teia. O Homem-Aranha salvou a cidade. Olha, são bichos de pelúcia Que legal Esse aqui é meu melhor amigo Escolhe um pra você Qual você quer, Luke? Gi, pega um pra você também Eu quero o Mickey O Mickey é meu amigo Então tá bom Então eu vou ficar com o elefante Chuva! Olha, é um Homem-Aranha E é o Luke Uau Como é que faz Homem-Aranha? Faz aí É eu É você? Sério? Então dá um abraço nele Agora dá um beijinho ao senhor Aqui Luke Joga a bola Joga a bola pro papai Olha aqui o que o papai sabe fazer Vem pegar a bola Ih, pega a bola Olé, olé Pega a bola Vai Luke Nossa, e a tampa da slime Olha isso Quantos brinquedos Nossa, é o Minion Tchau E a a a a a a e a a a e stora Tchau, tchau. Lucas Neto, hein? Giovana perdeu sua franjinha. Ai, eu amo tanto a minha franjinha. Você tem a franjinha mais linda do mundo, Gia. Ai, como você faz pra ela ficar tão linda? Olha, eu não sei. Eu acho que eu já nasci assim mesmo, sabia? Mas eu acho que se um dia eu perder minha franjinha, eu acho que eu perco os meus poderes juntos. É sério isso? É claro que não, né, Jessie? Mas eu vou ficar muito triste se eu perder minha franjinha. Né? 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 Espelho, espelho meu Quem é a mais bela do mundo? Você quer a verdade ou a mentira? Ai, como assim? É claro que eu quero a verdade Afinal, eu sou a mais bela do mundo, não é? Nunca! A mais bela do mundo tem a franjinha mais linda de todas E quem é essa mentira? O nome dela é Giovanna Aventureira Vermelha Pois então, eu vou acabar com a franjinha Dessa aventureira ketchup E então, eu vou me tornar a mais bela de todas E aí, o que que tá acontecendo aqui? É, vocês tão muito estranhas Vai abrir o salão Meninas Lindas Forever Na Cidade da Alegria Tá, mas... O que esse salão faz? É um salão de beleza, Lucas É, e ele vai deixar a gente bonita Por acaso, esse salão faz milagre? O que que você disse, Lucas? Três... 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 Calma aí, Jessie É só uma brincadeirinha Faz a foca, bebê Bora, meninas Não temos tempo a perder Salão Meninas Lindas Forever Aí vamos nós! Muito bem, meninas horrorosas! Quer dizer, meninas lindas Chegou a hora do momento relaxante Ajudantes podem colocar as toalhas Ei, o que que você tá fazendo? É que essa toalha aquecida É, vai te fazer ficar relaxada, entendeu? É, abrir bastante os seus poros Falou Ai, Jessie Para de perguntar as coisas E curte o momento Ai, coloca, coloca Oh, não! Oh, não! Oh, não! Muito bem Agora podem tirar as toalhas Ai, nossa, eu me sinto muito relaxada E o salão Meninas Lindas Forever É o melhor do mundo Ei, Jessie O que aconteceu com o seu cabelo? Meu cabelo? Como assim, gente? Ai, cadê minha franjinha? Gente, que minha franjinha? Finalmente Eu acabei com a franjinha Da Ventureira Vermelha Meninas É a Pandora A Vilana e o Vamp Ai, não Eu quero a minha franjinha de volta Ei, Jessie Volta aqui Jessie Ai, ai Cuidadinha dela Ela ficou horrorosa Sem a franjinha E agora Finalmente Eu serei a mais bela do mundo Varinha mágica Use o seu poder Para me obedecer Isso é muito errado Eu quero a minha franjinha de volta Ai, Gi Ei, Gi Você está chorando? Ai, eu já sei o que aconteceu Tadinhas O salão não conseguiu deixar vocês bonitas, né? Eu falei que ele não faz milagre Irmão Mas eu não estou vendo nada de diferente em mim Você está com meleca? Não, irmão Então só pode ser feijão no dente? Não É a franjinha dela, Lucas Cadê a sua franjinha? Estou certa É exatamente por isso que ela está chorando Os vilões fizeram uma armadilha lá no salão Meninas Lindas Forever E colaram essa peruca no cabelo da Gi Bom Vamos tentar atirar Um mundo Como não faz milagre Eu desisto Essa cola é boa mesmo, hein? E agora eu vou ficar sem a minha franjinha Pra sempre Nem pensar, Gi Olha, fica calma Porque eu tenho um plano Que pode dar certo Eu acho Vem comigo Finalmente chegou a minha hora O meu momento de triunfar Espelho mágico Me responda Quem é a mais bonita do mundo? Você é que não é Escuta aqui Como assim? Eu acabei com a franjinha daquela garota Mesmo assim Ela sem franjinha ainda é muito Mas muito Muito mais bonita que você Impossível E digo mais Aventureira rosa também é muito mais bonita Do que você Aventureira amarela também Aventureira roxa também Na verdade Qualquer pessoa é mais bonita do que você Mandora Você é horrorosa Cala a boca Seu espelho insolente Seu espelho falsificado e cafona Eu acho que eu vou precisar Marcar uma hora no salão Meninas lindas forever Aguenta firme Gi A gente vai tirar essa peruca de você Aguenta firme Gi Ai irmão Você tem certeza Que isso aqui vai dar certo? Lucas Toma cuidado Relaxa Jesse Eu tenho 10% de certeza Que vai funcionar É Parece que não funcionou Eu quero a minha franjinha Calma Gi O Aventureiro Verde vai conseguir Fazer uma poção Para tirar a cola do seu cabelo Ei meninas Eu tenho outro plano Não Tá bem Foi mal Calma Calma Minha franjinha Eu tô com a minha franjinha Nossa Que cabelo Tá muito engraçado Que salão que você faz Diga pra gente Sério? Ai Não tem uma luz azul Como é que pode? Me passa a contar Deixar cabelo Deixar cabelo Deixar cabelo Deixar cabelo Gi Elas são suas fãs E parece que até gostaram Do seu cabelo Ai Gi Esse seu novo cabelo Tá fazendo um sucesso Hein Ai Eu quero uma foto Faz pequeno pra céu Tão um toque Não tem uma foto Só falar que eu te falo Vai Vai Ai Ai Que lindo Doe Não tem Por favor 9996 Oi aventureiras Então Finalmente Eu consegui terminar A poção Que tira a cola Da peruca Do cabelo Da Gi Olha Gi Uma boa notícia Oi Obrigada Obrigada Eu sou a fã número 1 agora Não, não Eu sou a fã número 1 dela Eu sou a fã número 1 Ai Eu sou a fã número 1 Não Não Olha Vini Eu acho que eu posso ficar Mais um pouquinho Com esse cabelo Até que eu gostei dele Tanto trabalho A toa Lucas Neto em As novas pedras Do poder Dos aventureiros E o bracelete Sumam daqui Nunca mais tentem Invadir a cidade Da alegria Então vamos acabar Com vocês Ai Ufa Que bom que deu tudo certo No final né Será que esses vilões Nunca vão desistir De tentar roubar As nossas pedras do poder Ai Eu não aguento mais isso Se um dia eles conseguirem roubar As nossas pedras do poder Eu nem sei o que pode acontecer A gente precisa fazer alguma coisa Vem aventureiras Olha Olha A gente pode esconder As nossas pedras do poder Colando nas costas Lucas Bom Calma A gente Talvez possa Esconder a pedra do poder Dentro do nosso boné Lucas É Foi mal Já sei No tênis A gente pode esconder A nossa pedra do poder Dentro do nosso tênis Claro que não Lucas Vai deixar nossa pedra do poder Cheia de chulé Ai Não adianta As nossas pedras do poder São muito grandes E também são alvos fáceis Para os vilões Ei aventureiros Eu consegui pensar Em uma forma De nenhum vilão Conseguir mais Pegar as pedras do poder De vocês Sério Que jeito Me acompanhem até o meu laboratório Vilões Vocês entenderam O meu O nosso Plano Para roubar As pedras do poder Dos aventureiros Sim Vai dar certo Com certeza Não A gente vai tentar O vampiro É um vampiro Muito engraçado Eu entendi Tudo Bandinha Nós vamos Pedir desculpa Aos aventureiros E aí Quando eles ficarem Bem distraídos Nós vamos jogar A rede elétrica Em cima deles Isso mesmo Doutor Pão Mal E quando eles estiverem Presos Nós vamos Para a pedra Do poder Dos aventureiros Mas será que Essa rede Dá choque mesmo Vamos experimentar Vamos experimentar Ver se dá choque Que é melhor O vampiro Vampiro É muito engraçado Ixi 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 Uxi Abertura Ei, Vini, o que você fez? As nossas pedras do poder desapareceram Calma aí Eu usei a minha mais nova invenção Uma máquina encolhedora E o que ela faz? Bem, como o próprio nome diz Ela encolhe as coisas Bom, será que você pode usar essa máquina encolhedora Pra encolher o pé da Gi? Porque ela calça 41 Vini, ele devia usar pra encolher a sua língua Ei, 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 parem de brigar Vini, agora que você conseguiu encolher as pedras do poder A gente consegue esconder elas pra nenhum velão pegar E não é apenas isso Eu também criei esses braceletes feitos de Ajax Pra vocês poderem guardar as pedras do poder de vocês Vini, você é um gênio Eu sou o Aventureiro Verde Eu tenho a inteligência Não adianta vocês tentarem roubar as nossas pedras do poder Vamos acabar com vocês de uma vez por todas Esse é o fim de vocês, vilões O que que deu neles? Não sei Eles estão chorando? Não queremos mais batalhar, aventureiros Nós só fomos derrotados mais de um milhão Desculpem a gente Ai, desculpa, desculpa E aí, irmão, o que que a gente vai fazer? Eu não sei Eu nunca imaginei que os vilões fossem pedir desculpa Agora, doutor Mal, mal O que vocês fizeram? Vocês caíram do meu... Quer dizer, no nosso plano Ai, 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 ai Vilões, peguem a pedra do poder do vetureiro azul Vampi, o que você está fazendo? Eu estou procurando a pedra do poder, ué? E quem é que vai esconder uma pedra do poder no pônei ou dentro de um tênis? Bom, eu até tentei, mas não cabe, não Ô, pandinha, a pedra do poder do aventureiro azul não está aqui, não Como assim, vampi? Ah, aventureiro azul, onde está a sua pedra do poder? Parece que a invenção do aventureiro verde funcionou Está na hora de acabar com vocês A pedra do poder do aventureiro azul está dentro daquele bracelete Como é que pode, pandinha? A pedra do poder dele está menor E agora se preparem Raio congelante! Vocês estão bem? Sim Vem, vamos nessa Ah, aventureiro azul! Vocês... Solta a gente! Está frio! Está frio! Abre meu casacinho aí! Socorro! Então, aventureiros, os braceletes funcionaram? Hehehehehehehe Ei, Vini, muito obrigado Os braceletes funcionaram muito bem E a gente derrotou os vilões Ei, público super jovem Uma novidade para vocês Esses braceletes aqui foram usados no nosso novo filme para o cinema Que vai acontecer no dia 6 de julho nos cinemas O nome do filme é Os Aventureiros à Origem É isso aí A partir do dia 6 de julho em todos os cinemas do Brasil O nosso filme vai estar lá disponível para vocês Então chama todos os seus amigos e reúne toda a sua família Para assistir um novo filme Os Aventureiros à Origem nos cinemas Dia 6 de julho a gente se encontra no cinema Na tela gigante Valeu! Lucas Neto em Lucas Neto procura animais do Minecraft na vida real Vai, foge Nenhum Creeper vai conseguir me pegar Foge, Lucas Olha isso daqui É uma ovelha rosa Ela é rara Ai, não Matei ela sem querer Tchau 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 Lucas, você vai ficar jogando Minecraft o dia inteiro Bom na verdade eu tenho uma ideia muito melhor Que ideia? Vamos procurar animais do Minecraft na vida real E onde a gente vai encontrar tantos animais assim, Lucas? Essa é muito fácil, Gi A gente vai até o zoológico de São Paulo Eu fiquei sabendo que lá tem até axolote, é um animal raro no Minecraft Então o que a gente está esperando? Vamos nessa! Axolote Aí vamos nós! Muito bem, gente Vocês não vão acreditar o que a gente encontrou aqui no zoológico É um bicho muito, muito raro do Minecraft Ele é muito raro, a gente já fez vídeo, inclusive desse bicho no Minecraft A gente tentou procurar ele por todo o mundo do Minecraft E a gente encontrou um raro, inclusive Foi muito difícil É esse bicho aqui, olha O famoso Axolote Olha ele aqui, olha Tem um branco Tem um cinza ali Agora Se tem esse espaço aqui no zoológico com axolote, Gi Quer dizer que pode ter um axolote aqui dentro Será? E vai ser mais um bicho do Minecraft que a gente vai encontrar aqui no zoológico E o legal é que vocês podem brincar disso também Quando vocês virem aqui no zoológico de São Paulo Vocês podem procurar os bichos que vocês conhecem do Minecraft aqui no zoológico Então vamos atrás do axolote Aqui explica como o axolote nasce Olha eles aqui, irmão Ele fica assim Ele começa um ovinho Começa um ovinho Vira uma sardinha Vai crescendo E fica esse bicho aqui Me ajuda a procurar A gente precisa encontrar Será? Vê se tem aí Eu tô nervoso É de brinquedo? Ó, um axolote de brinquedo Tem várias cores, olha Gente, precisa ter um axolote aqui Precisa ter, ó Tem vários aqui, ó Mas é só em desenho, ó É Ó, axolote Bom, vamos procurar Falando em Minecraft Esse é um bicho muito famoso no Minecraft, olha Aqui, ó Tá vendo? Um axolote do Minecraft aqui, ó É esse bicho aqui que a gente precisa encontrar no aquário Encontramos De primeira Vê se é de verdade Parece uma estátua Achei de mentira Será que é de verdade? Tá mexendo ali, ó Tá mexendo? Cadê? Ali Tem um branco Gente, conseguimos encontrar axolotes ultra mega raros Tem mais aí? Olha só ele No zoológico Igualzinho do Minecraft Olha isso Nossa, é branco Olha aqui, mexeu Mexeu aqui, ó É um axolote de verdade, Gi Ele tá mexendo Mexe Toma Olha aqui Olha, tem um aqui dentro Mas eu quero que eles se mexam Eles ficam parados Igual estátuas Tá mexendo? Será que é de verdade? Ai, parou de mentir agora, irmão Eu tava se mexendo Aí, mexeu, mexeu Eu vi Eu vi Encontramos 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 axolote No zoológico, Gi É um bicho muito raro no Minecraft Pra encontrar E a gente consegue encontrar aqui no zoológico Dá pra entrar aqui, ó Filma aqui Vou entrar dentro do aquário do axolote Olha ele aqui Cuidado com ele aqui Vai Oi, gente Estou no aquário do axolote Olha isso Oi Nossa, eles estão muito perto de mim Olha isso Olha isso Oi Que maneiro Olha quantos aqui, Gi Tem três, olha Um Dois Três E tem que passar por aqui, ó Ali tem outro Vai lá no outro, Gi Pra tu ver como é que é É Entra aí Ai Ai Ela bateu Ela bateu a cabeça Bota a replay dela batendo a cabeça aí Ai, ai, ai Ó, tá mexendo, tá mexendo Tá mexendo aqui, Gi Pera aí Esse aqui mexeu Olha como ele é Olha a cabeça dele É igual do Minecraft É igual o bicho do Minecraft Olha o caixinho dele aqui pra cima Gostou? Eu adorei, irmão Com esse aí Muito maneiro Agora a gente vai continuar a nossa busca Por animais do Minecraft Aqui dentro do zoológico Tomara que a gente encontre Será que a gente consegue encontrar Uma ovelha rosa? É muito raro, irmão Uma ovelha rosa Será? Uma ovelha rosa é muito difícil Tem mais bicho que é raro no Minecraft? Tem Comenta aqui embaixo Quais vídeos vocês acham que são raros no Minecraft O Minecraft vai a gente procurar aqui também Valeu Muito bem, gente Eu tava andando aqui pelo zoológico E olha só o que eu encontrei Sapinhos E eu descobri que tem uma atualização do Minecraft Que agora tem sapinhos, irmão É verdade No jogo do Minecraft tem sapos agora A Gik descobriu isso Eu nem sabia que tinha sapo no Minecraft Tem A Gik descobriu E então a gente encontrou aqui uma área que é só de sapos Olha Tudo isso daqui é sapo, ó Olha isso Tem várias espécies de sapo E a gente precisa encontrar um sapo que seja igual ao sapo do Minecraft Vamos ver se a gente encontra Aqui tem várias espécies de sapos Então a gente vai procurar uma espécie que se pareça muito com o sapo do Minecraft Que é esse que tá aparecendo aqui na tela pra vocês Vamos procurar Bom, esse aqui é o primeiro aquário Mas eu não tô vendo sapo nenhum aqui Será que a gente foi enganado, Giovana? Será? E não tem sapo aqui? Aqui era pra ter algum tipo de sapo, vem Será que ele tá escondido? Ó, ajuda aí você aí de casa Ajuda a encontrar também o sapo aqui, tá? Porque eu não tô encontrando Achou, achou? Ele fica preso na parede Ai, que imócio Olha, ele fica preso na parede O sapo Dá um zoom Isso, gente Ali tem outro, olha O sapo fica preso na parede Mas o sapo do Minecraft é muito maior do que isso Ele é gigante Ele é gigante Então a gente precisa encontrar um sapo gigante Olha esse É o sapo do Minecraft É o sapo do Minecraft Olha isso Olha isso Ele é muito grande, Gi Bota tua mão do lado dele Pra o pessoal ver Aqui Ele é o sapo do Minecraft Conseguimos encontrar o sapo do Minecraft Finalmente Gi Tem um sapo que é maior do que aquele que a gente acabou de encontrar Vem cá Olha isso Olha o tamanho desse sapo, Gi Olha o tamanho Esse sapo é igual ao do Minecraft Não, esse aí tem É igual o sapo do Minecraft Não, acho que ele é maior da minha cabeça Bota uma foto do sapo do Minecraft do lado Sério Ele é muito gigante Muito gigante Olha como é que ele é forte Ele parece também, sabe o que? O sapo do Naruto Não sei como é Porque você não assiste O Jiraya Parece o Jiraya Olha Quando ele invoca Olha isso aqui É muito grande Será que é maior? Então missão concluída com sucesso Encontramos sapos Que é um bicho do Minecraft novo Sim A Gi que falou que esse bicho é novo no Minecraft Eu nem sabia que existia Se não existia A culpa é tua, tá? Ah, que existe Valeu Vamos em busca de mais bichos Encontramos flamingos E tem no Minecraft, né Gi? Tem, irmão Flamingos Bebejinha Bebejinha Dá tchau pros flamingos Beijinho A gente se vê no Minecraft Muito bem, gente Encontramos um bicho Que é muito parecido Com o bicho do Minecraft É um porco também É É um porco Ó, tá escrito aqui, ó Aqui tá escrito porco Mas é um porco selvagem No Minecraft é aquele porco rosinha Fofinho Aqui é aquele porco Estilo Pumba do Rei Leão Olha só Olha o tamanho do porco Olha só o tamanho desse porco E ele é um porco, ó Escrita aqui, ó Tem que me chamar de senhor porco O que você achou? É, parece até com você, né, irmão? Comigo esse porco? Com você mesmo Tudo a ver comigo, né? Igualzinho, olha lá Aham Ali, aquele cabelinho Era o pior que parece mesmo Ali O cabelo, ó O topete Lindinho Igual a você Bom Encontramos um bicho Que é no Minecraft O porquinho O porquinho Mas não é muito Não é muito parecido Mas é um porco, né? Mas é um porco Então tá valendo Tá valendo Mais um bicho encontrado Aí na nossa saga Valeu Muito bem, gente Acabamos de encontrar Mais um vídeo aqui De bichos do Minecraft No Minecraft Existem tartarugas Sim E aqui a gente conseguiu Encontrar tartarugas Só que são tartarugas Gigantes Gigantes Vamos mostrar pra vocês Bizarro, olha Aqui tem uma pequenininha Nadando, olha Tem uma menina Isso Tem um jacaré ali também, ó Tem um jacaré Mas jacaré não tem no Minecraft Não E olha quantas tartarugas Tem pra cá São muitas Conseguimos encontrar Mais um bicho no Minecraft Aqui no zoológico de São Paulo E vamos continuar Nossa caça, né Gi? Olha, irmão Porque eu quero encontrar O que? O que tem mais? No Minecraft Jaguatirica Jaguatirica Tem vários bichos no Minecraft A gente podia tentar encontrar Um panda Já pensou? Um panda? Uma panda marrom e uma ovelha rosa Vamos procurar Valeu A Gi falou Jaguatirica E a gente acabou de encontrar Uma jaguatirica Olha ela escondida ali, ó Ali, ó Ei, olha pra cá É isso Olha pra cá, ó Jaguatirica Tem no Minecraft? Tem, irmão Tem no Minecraft Tem no Minecraft Oi Olha pra cá, filha Já sei o que a gente pode fazer Pra ela olhar pra cá Tu pode ir ali nela Vai lá Não dá, irmão Tá bom Pelo menos encontramos Uma jaguatirica Entramos Mais um bicho do Minecraft Concluiu com sucesso Muito bem, gente Mais um bicho encontrado Que tem no Minecraft E tem aqui no Zoológico de São Paulo Encontramos Dessa vez Foi muito difícil encontrar Porque o lugar é muito grande E o bicho é pequeno E da cor Também ele se camufla Sim Então vocês vão tentar procurar aí, ó O que será que é? Ele tá camuflado aí, hein Tenta encontrar aí, ó O que será que é? Tá mexendo o orelhinho Eu já tô vendo daqui, hein Tentem adivinhar o que que é Acertou quem falou Raposa Tem muita raposa no Minecraft Tentem encontrar, ó Ela tá aqui, ó Em cima do ninho dela ali, ó Dá um zoom aí pra vocês encontrarem Dá um zoom, edição Pro pessoal ver Raposa Parece que ela tá dormindo, irmão É Ela não quer falar com a gente Tadinha Parece que ela tá dormindo A gente chegou no horário de Da soneca dela Pois é Mas tudo bem Encontramos uma raposa aqui no Zoológico de São Paulo Um animal que tem no Minecraft Esse vídeo tá muito legal A gente ainda vai em busca da ovelha rosa, hein Acho que vai ser um pouquinho difícil, né Tchau, tchau, tchau 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 Tchau